Parece filme, mas não é não, é realidade. Israel surpreendeu o mundo inteiro e principalmente o grupo Hezbollah, que fica lá no Líbano, com algo realmente saído dos cinemas, não é possível. Vocês lembram dos pagers? Os mais novos aí talvez não vão lembrar se viram foi uma foto ou outra. Mas eu lembro quando criança, quando foi lançado, meu pai teve um e ele usava, né, bem no cinto, assim, do lado. Essa é a mania de quem tem o pager, né, colocar bem no cinto, assim, do lado e carregar pra onde for. Qual que é a lógica do pager, né, principalmente os da Motorola, que são os mais famosos? É receber um tipo de um SMS, né, uma mensagem ali, você poder receber e enviar mensagens através desse pager. É pra isso que ele serve, basicamente. Só que o que aconteceu? De alguma forma, Israel conseguiu explodir esses pagers hoje. Então, milhares e milhares de membros do Hezbollah estavam com seus pagers na mão, na cintura, no bolso, em algum lugar, perto do rosto, lendo a mensagem na hora. O que aconteceu? Eles explodiram. Vários perderam a vida e também os milhares, né, foram todos pro hospital. Seja com graves, nem hematomas, né, esse negócio explodiu na cara, literalmente. Estão com ferimentos gravíssimos, né, no rosto, na mão, perdendo membros. É, aqui do lado, né, na cintura, assim, eu vi imagens de pessoas que ficaram com, né, um buraco, realmente. Cenas, assim, realmente terríveis e que não dá pra passar aqui, pô, é lógico, óbvio, né. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Como Israel conseguiu fazer algo assim? Gente, o Oriente Médio já está pegando fogo e vai pegar ainda mais. Essa é a realidade. Eu falava, até mesmo, né, quem tinha vontade de visitar Israel, que nós visitamos, né, e tal. Eu falava, ó, essa é uma janela que dá. Agora, uma nova janela de oportunidade pra quem deseja conhecer Israel e tal, só daqui a um tempo que o negócio tá feio. Vamos ver qual vai ser a resposta dos caras, né. Bom, o pager é esse aqui. Vou aproveitar aqui o post do Caio, que fez lá na Rede X. E o pager, pra quem não lembra, é esse aí. Tá certo, gente? Só lembrando, escaneando esse QR Code aqui, você vai pro meu WhatsApp e eu te ensino a trabalhar pela internet. Mas no final do vídeo eu te falo mais. Então, o pager é esse, né. É uma coisa bem simples, mas bem bolada pra época. Foi uma revolução tecnológica naquele momento, né, onde você, né, podia enviar e receber mensagens, né. Bem, você pegar aqui, né, tem já a matéria, é, aonde já mostra, né. Por exemplo, nesse momento aqui, gente, não dá pra passar os vídeos, infelizmente, porque senão o vídeo aqui também é bloqueado e tal. Mas nesse daqui, é um rapaz, né, que está aqui no cantinho, né. Ele tá aqui no canto da tela, no início, e ele acaba, tá até borrado aqui, ele acaba tá na feira, né, ali e tal, comprando as coisas e o pager dele acaba explodindo, né. Então, foi assim, algo surreal. Agora, existem as possibilidades. Inicialmente, falou assim, Israel hackeou os pagers, né, de todos os membros do Hezbollah, e acabou explodindo eles. Mas, eu fiquei pensando, poxa, como assim, será que só a bateria faria isso? Olha aqui como ficou o negócio. Então, só a bateria, né, conseguiu hackear, mandou lá um comando pra superaquecer a bateria, e aí, ele explodir? Faria o estrago das imagens que eu vi, que são horripilantes? Eu acho que não. Então, qual é a versão mais provável do que aconteceu? Continua sendo um trabalho da inteligência, né, do Mossad, muito provavelmente, é lógico. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte, né. Aqui, esse vídeo aqui, mostra como ficou, né, a casa, ó. Só pra vocês terem ideia, ó, da potência do negócio. Olha lá, ó. Então, não foi apenas a bateria. Uma das versões aí que mais parece que aconteceu, então, é o seguinte. Esses pagers foram comprados de algum lugar. A inteligência de Israel, muito provavelmente, fez o quê? A inteligência de Israel pegou lotes, implantou explosivos nesses lotes, e conseguiu, de alguma forma, vender esses pagers para esses caras. Por que eles ainda usam pagers, gente? Nos dias atuais, os caras estão mandando esse tipo de SMS, vamos falar assim, né? Eles estão mandando essas mensagens ali, né, conversando sobre os seus esquemas, né, com as coisas que farão através do pager, o BIP, né? Eu lembro, cara, de criança isso aí. Então, veja, como eles conseguiram fazer isso? Por que que eles usam? Porque a localização, gente, nesses pagers, não dá pra pegar. As mensagens também, elas são muito, muito difíceis de conseguir, né? Então, provavelmente, na minha, né, tô aqui pensando, bolando, o que pode ter acontecido, é, então, esses pagers ter sido comercializados já há muito tempo pela inteligência de Israel, e fez chegar a esse grupo, e os caras compraram e estão usando já há um bom tempo, estão usando, funcionando normal. Só que o lote tá todo cadastrado com a inteligência de Israel. E aí, eles deixaram instalados esses explosivos, e, através o quê? De um comando que eles enviaram, eu acredito, por mensagem de texto também, o BIP, porque tem vídeos deles recebendo o BIP e pegando na mão. E aí, através desse BIP, ativou o explosivo dentro, entendeu? Então, eu acredito que é isso. Tô recapitulando. Os caras pegaram um lote inteiro de pagers, adulteraram eles, colocaram os explosivos, fizeram todo, né, o cadastro desse lote, numeração, tal, 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 colocaram o software que vai ativar, quando receber, né, esse SMS, essa mensagem, vai ativar o explosivo. E aí, eles decidiram que hoje era o dia de fazer isso. E aí, fizeram e ativaram a distância, só enviando uma mensagem em massa pra todos, com o código. Agora, vamos ver. Eu acredito que deve ter sido até uma mensagem irônica que foi enviada nesse ato aí que Israel fez, né. Vamos ver se vai aparecer qual foi a mensagem, o comando que foi enviado para esses pagers, né, pra que acontecesse isso. Lembrando que o Hezbollah já está há um bom tempo aí atacando Israel, né, o norte de Israel, principalmente, tem cidades lá que as pessoas abandonaram porque não tá dando pra viver em Israel por causa desses ataques lá. Inclusive, também, o embaixador do Irã, lá no Líbano, também ficou ferido, ou seja, ele também tinha um pager de comunicação com o Hezbollah. Isto é mais uma prova daquilo que sempre é dito aí, que o Irã está profundamente envolvido com esses caras e com tantos outros, né. Então, tudo ficando às claras, né. Então, veja que Israel, ele realmente foi a, vamos dizer assim, a loucura total, entre aspas, né, depois do que aconteceu lá no 7 de outubro. Os caras estão indo pra cima de tudo e todos. Quem está falando lá, fazendo alguma coisa contra eles, eles estão indo pra cima sem massagem, né. O Netanyahu, né, e o Galant, eles estão em um lugar, foram retirados, estão protegidos lá, estão com segurança porque vai ter retaliação, você pode ter certeza. Então, gente, a região, ela está um grande barril de pólvora. Agora, com o embaixador tameraniano ferido, a coisa vai pegar. Até hoje o Irã não respondeu ainda, lembra? Que Israel fez aquele ato lá dentro do Irã, né, um dos líderes do Hamas foi pro Beleleu e tal e tal? Então, o Irã prometeu a resposta até hoje e não respondeu. Então, com isso, é mais uma coisa que pode levar a um grande conflito na região e que pode se alastrar para o mundo. Também é um dos pontos que pode gerar uma terceira G mundial, tá certo, gente? Não tem muita gente falando sobre isso. Bom, essas são as informações preliminares. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é o que tem, por enquanto. Lógico, muito está sendo especulado. A minha concepção, eu acredito que essa pode ser a versão mais aproximada do que realmente aconteceu, né? Então, com o Israel manipulando este lote, fazendo chegar até o grupo e os caras, né, usaram, ficaram usando por um bom tempo até ser ativado hoje nessa operação que parece coisa de filme realmente. Rapaz, negócio bravo. Oriente Médio vai pegar fogo, já está pegando fogo. Mas deixa a sua opinião aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado. E lembrando então, gente, no primeiro link na descrição ou no QR Code na tela anterior que eu uso aqui, você clicando no primeiro link, você vai para o meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, eu começo a te ensinar como é que você vai fazer para poder trabalhar através da internet, usando seu celular ou seu notebook, seu computador, como eu fiz, gente. No mínimo aí, duas horinhas por dia, você já vai colocar dinheiro no seu bolso todos os dias, seja em real e até mesmo em dólar, porque nós vamos te ensinar também a ganhar em dólar, tá certo? Então, clica aí, me chama no WhatsApp que eu já vou começar a te ensinar, como por exemplo, eu viajei 17 países em um ano e continuei trabalhando, gerando meus recursos. Então, liberdade financeira e liberdade geográfica para você ir para onde você quiser. Então, clica aí no primeiro link na descrição, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.